eu tenho até deu um pé eu tenho até um último eu tenho até um monte de rio eu vou fazer isso não, um homem... é uma coisa que eu acho eu tenho até um monte de rio com uma amiga ainda agora a gente vai para baixo até o final nós não é para baixo eu tenho até um monte de vizinha Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ops. É 33. Não é lento. Não é só o tempo dela, não. Não, não. Aí, eu tenho que ligar que é pronto, agora é pronto. Tá entendendo? Eu não tenho nenhum com ele, não tô meio mais pronto, entendeu? Aí, eu me escutei lá, tá ligado? Eu me escutei lá pra continuar. Lá no lado. Aí, eu falava. Se tiver consciência aí, eu vou aí. Já tá pra lá. Eu vou entrar aí pra lá pra lá. É bem? Retiu. É. Preparou um pouco? Não, eu venho pra lá. Eu venho pra lá. Quem é, não sou nem né? Eu tens que irudiais aqui pra lá. É claro. Não, eu queira, né, eu... coil que mexe.